Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou testar alguns tutoriais que eu achei lá pelo Chico Teco de pinturas com giz pastel oleoso. Eu achei super fofinhas as pinturas, então eu falei, cara, o pessoal do YouTube precisa disso e eu preciso testar para ver se tá certo para eles fazerem também. Então hoje a gente vai testar truques e tutoriais coreanos de pintura com giz pastel oleoso lá do Tik Tok, que vão ser essas pinturinhas aí mais o coelhinho que eu esqueci de colocar. Então, bora lá. Bom, essa primeira conta aí, a maioria das pinturas que ela faz são paisagens e são bem fofinhas também, tem uma técnica bem única. Ela passa o primeiro roxo, aí depois passa um tipo uma cor cereja vermelho. Beleza. E aí, para fazer as montanhas, ela sempre pega um papel, rasga, num formato bem aleatório assim e usa para fazer a montanha. E aí ela passa o roxo, vermelho e rosa. Beleza. Rassa com o dedo. Ah, é uma coisa muito importante, ela tá usando o giz da Paul Rubens, que é um giz super profissionalzão, assim, e ele é bem pastoso mesmo, bem oleoso mesmo. Então, como o meu giz é tudo de pobre, vai dar um efeito um pouco diferente, tá bom? Só para avisar. E aí os detalhes dos passarinhos com caneta mesmo. Ok. É, gente, tem bastante cor, umas cores diferentes. Beleza. Ele vai ficar assim. Eu peguei uma folha e eu cortei em quadradinhos de 7 por 7, tá? 7 centímetros por 7 centímetros para dar esses quadradinhos, assim, pequenininhos, porque eu vou fazer outras também nesse mesmo formato, então eu já cortei tudo de uma vez. O papel que eu tô usando é um papel com uma leve texturinha e ele é aquele da Canson 200 gramas, tá? Então ele é muito bom para pintar com giz pastel. Como eu não tinha as mesmas cores que a menina tava pintando, eu fui adaptando. Eu separei um rosa mais claro, um rosa mais escuro, um preto, vermelho e um vinho. A primeira cor que a gente vai passar é o vinho. Você tem que fazer uma cobertura bem legal com esse vinho, tá? Então, passa uma camada, depois passa outra, depois passa outra. Já na segunda camada, você vai deixando a mão um pouco mais leve para não arrancar na camada de baixo, tá? Porque se você colocar força, ele arranca a camada de baixo, então toma cuidado com isso. Agora a gente vai passar o vermelho para fazer a segunda camada, né? O degradezinho, então passa o vermelho. E por último, você vai passar o rosa clarinho, mas não precisa chegar até o final do quadradinho, tá? Pode deixar a parte de baixo livre. Agora a gente vai rasgar o papelzinho para fazer a montanha. Eu marquei mais ou menos o tamanho que eu ia precisar, cortei e depois eu fui rasgando aleatoriamente, sabe? Aí ficou assim a montanha. E aí a primeira cor que eu passei foi aquele mesmo tom de vinho que eu passei lá no começo e é só ir preenchendo dentro da montanha e depois a gente vai passar o vermelho e o rosa. Depois que tira, ele fica assim. Eu adorei, só com essa montanha eu já tinha adorado, né? Mas aí a gente vai fazer outra montanha e corta o papel de novo. É legal que essas montanhas tem um formato diferente, então rasga outro papel aleatório, tá? Com formato completamente aleatório. E aí essa montanha a gente vai começar pintando de preto e na parte de baixo a gente vai preencher com vermelho, tá? E mesclando essas duas cores. E aí tirando o papelzinho vai ficar assim, gente. Tá muito lindo! Pra fazer o sol eu vou usar esse amarelo alaranjado, eu vou passar numa folha, descer bastante giz na folha, uma folha aleatória, tá? E aí eu vou raspar com uma espátula, fazer uma bolinha desse jeito, colocar aí onde eu quero que eu coloque o sol e apertar com a espátula e vai ficar um sol maravilhoso. Por último, só faltou fazer os pássaros e eu vou usar uma caneta nanquim normal, ela pega em cima do giz tranquilo, tá? Só não força muito a ponta em cima, senão vai abrir um rastro, tá? Então é só passar um nanquim ali de boa e a caneta pega. Tirando a fita ele vai ficar assim, fofíssimo, eu amei, amei, simplesmente amei. E o legal dessas pinturinhas é que dá pra usar pra, sei lá, pintar um cartão, um cartão de aniversário, ou sei lá. Enfim, eu já tenho vários deles na minha cabeça, vou fazer vídeos, mas enfim, muito fofos, né? Agora bora pro próximo. O segundo é de uma outra conta e aí ela tá fazendo um coelhinho, então ela faz vários ovais, tá vendo? Um oval aqui, outro ali, outro ali, aí passa um rosa ali pra fazer orelhinha, coloca o olhinho e pronto, um coelhinho. Super fácil, super simples, vamos ver se funciona mesmo, se é fácil mesmo. Pra fazer esse, eu separei o branco e o rosinha e eu vou usar esse bloquinho de notas aí, porque como ela tava fazendo papel craft, eu também queria fazer e aí eu vou usar esse bloco de notas. Então vamos lá, a primeira coisa que ela faz é um oval pra fazer, tipo, a barriguinha do coelhinho, né? Então ela faz o oval e eu vou preencher. O papel craft é bem texturizado, então foi um pouquinho difícil de preencher, eu tive que passar várias camadas. Agora pra fazer a perninha, ela puxa um ovalzinho bem pequenininho ali no canto e aí eu vou preencher também. E aí tem a patinha da frente que é outro oval, aí é só preencher. Vou colocar uma bolinha aí atrás pra fazer o rabinho e uma bolinha ali pra fazer a cabeça. E aí pra orelhinha a gente vai puxar também dois ovais mais esticadinhos, um de um lado e o outro do outro, né? Porque é duas orelhas e tal, beleza. E aí a gente vai passar o rosinha na parte de dentro da orelha, passa com um pouquinho mais de força, tá? Pra pegar direitinho a cor nas duas orelhas e pronto. E pra fechar a gente faz o olhinho com um lápis mesmo, grafite normal ou lapiseira, só fazer ali a bolinha do olhinho, pronto. Eu achei que ele tava bem esquisito, aí eu fui e coloquei o narizinho, fiz o outro olhinho. E gente, sério, eu não gostei muito do resultado, pra mim ficou parecendo uma nuvem, sei lá, um coelho de Chernobyl. Eu não gostei, mas ok, funciona. Acho que eu tinha que ter prestado mais atenção no tutorial, mas bonitinho, certo? Ok, fofinho. Bora pro próximo tutorial. Esse segundo tutorial é um tutorial que tem uma paisagem mais roxa, assim, sabe? E é naquele mesmo formato do quadradinho. Aí a gente começa com um roxo mais pastel, mais clarinho. E já vamos fazer uma montanha. Então corta o papel lá no formato da montanha, beleza. Coloca o papel em cima ali e começa a preencher. Primeiro tem que raspar, né? Quer dizer, aí primeiro você coloca um roxo mais escuro, violeta, assim. E depois um mais claro, um roxo mais claro por cima. E aí com a espátula, ó, você vai fazendo gelinho. Então você vai passando com espátula mesmo. O giz tem que tá bem, bem pastosinho, sabe? E tirando fica esse resultado aí. O solzinho é o mesmo, é o mesmo jeito de fazer aquele sol que a gente fez na primeira. E aí vai ter tipo um mar aí. Ela pinta de roxo claro, passa uns roxos e tal. Aí faz uns detalhes. E o reflexo também vai ser com essa técnica espatulada. Eu já tinha visto antes a galera fazendo, só que tipo assim, eu nunca me toquei que dava certo, sabe? E depois que eu vi esses vídeos, eu falei, meu Deus, então é assim que funciona. E aí vamos testar, vamos ver se deu certo. Aqui eu já tô com a folhinha presa na mesa. E a única coisa que eu vou colocar a mais é essa fitinha aí pra dividir a parte da montanha e a parte da água. As cores que eu vou usar são essas aí. O roxão escuro, violeta, roxo pastel e o branco. A primeira coisa que a gente tem que fazer é preencher essa parte de cima e deixar um pedacinho embaixo, tá? Depois a gente vai rasgar o papel no formato da montanha. É legal que essa montanha, eu tive uma montanha mais pontudinha, sabe? Não igual aquele outro lá que era várias montanhinhas assim. E aí antes de pintar, porque a gente tava pulando as etapas, você tem que raspar esse giz aí. Pra você conseguir ter textura pra passar as outras cores por cima. Senão ele não vai pegar, tá? Então raspa essa parte onde tá a montanha pra depois passar as cores. Aí depois você passa embaixo aquele roxo azulado. E por cima vai o violeta. Pra fazer o gelinho, a gente tem que passar o branco em outro papel. É só passar e a gente vem com uma espátula, pega um pouquinho e passa ali na parte de cima da montanha. Depois tirar o papelzinho, ele vai ficar assim. E aí eu só arrumei aquela parte que... Essa partezinha que ficou sem fazer a corzinha do fundo. Pra fazer o solzinho, aquele mesmo esquema, a gente faz a bolinha de giz e depois aperta ela ali em cima. Agora a gente vai tirar essa fitinha de baixo e colocar ela na parte de cima. Pra fazer o mar, a gente vai começar preenchendo tudo com o roxo pastel. E aí a gente vem com o roxo escuro, né? É, o roxo azulado, né? E depois o violeta dando só umas riscadas assim. E aí suaviza tudo com o roxo pastel de novo, pra não ficar aquela coisa muito marcada, sabe? E aí com o giz branco de novo a gente vem, pega um pouquinho com a espátula e vai passando assim pra dar um efeito de água, né? O reflexo da água. Eu senti um pouquinho de dificuldade de fazer assim a primeira, mas aí na terceira ali deu certo já. Aí eu dei uns retoques pra não ficar tão fruto, eu achei que tava meio cru o mar. Tirei a fita e ficou assim, gente. Ficou bem fofinho, bem... Bem minha cara, eu gostei bastante desse espeturinho também. E assim, gente, muito fofo. Vamos pra próxima. Essa última é um mar brilhante. Então assim, eu achei super fofo. Falei, meu Deus, vamos testar, porque os outros eram tudo montanha, né? Esse aí não tem. Aí a gente começa com um azul, um cinza, beleza? Dá uma mesclada nas cores. Depois tira essa fitinha, coloca a fita em cima, passa o branco na parte onde vai ser o mar. E aí a gente vem com cinza riscando, azul. Beleza? Depois um azul mais escuro, ok. Aí vem com o branco suavizando. Azul de novo. E preto. Pra dar o efeito da água, né? Azul de novo, branco. Ai, meu Deus, você até maquiagem na parada? Beleza. Deixa eu ver o que que eu já vou pensando. O que que eu vou usar? Porque eu não tenho essas coisas. E aí faz umas gotinhas de água com... Acho que é guache isso, né? E os pássaros com a caneta. Ok, certo. Vamos ver ela tirando a fita rapidinho, só pra ver como que fica. Beleza. É um negócio bem cinza assim, né? Vamos ver o que eu consigo fazer. Beleza, eu já coloquei as fitas nos seus devidos lugares. E como eu não tinha aqueles mesmos tons, né? De giz que ela tava usando. Eu peguei um azul claro mesmo, normalzão. E só vim passando. E aí na parte de baixo eu vim com cinza. E eu mesclei essas duas cores, tá? Então eu passei acho que umas três camadas também. Pra conseguir mesclar direitinho. Aí ficou assim. Eu vou tirar essa fita, né? E passar essa fita pra parte de cima. Porque a gente tem que dividir direitinho o que vai ser céu e o que vai ser mar, tá? Porque as cores, eles são praticamente as mesmas. Aí pra fazer o mar, eu começo passando um branco em tudo. Então eu passo uma camada bem generosa de branco. Passei duas camadas, tá? Nessa parte aí do marzinho. E aí a gente vem com as outras cores riscando. Eu comecei passando cinza, tá vendo? É só pra dar uma riscada de leve. Então a gente passa primeiro cinza. Depois um azul claro. E por fim um azul escuro, tá vendo? Você vai dando umas riscadas assim. E aí com o branco você vem por cima suavizando tudo. Aí é bom você passar também umas duas camadas. Pra ele não ficar um azul, né? Tão forte. E aí a gente vem fazendo alguns riscos com o preto. Mas aí tem que ser bem menos riscos do que a gente fez com as outras cores, tá? E aí é só vir suavizando com o branco de novo. E é isso. O mar é isso. Pra fazer aquele brilho que ela fez com a maquiagem, eu só tinha esse iluminador que era tipo um iluminador em pasta. E ele também já é de uma outra cor, né? Porque eu sou morena, então eu fui passar ali e aí não ficou bom não. Ficou, sei lá, uma cor estranha por cima, mas... Tudo bem. Tudo certo. Aí eu vim com esse azul escuro pra tentar arrumar a cagada, né? Até que deu assim, pra dar uma arrumadinha na cagada. E aí eu vim espirrando a guaste branca pra fazer aqueles brilhozinhos da água. E ficou bem bonitinho, confesso. Eu gostei. Aí eu tirei essa fita aí do meio. Eu sempre mostro esse processo, gente. Então é isso. Eu amo esse processo de tirar essas fitas. Pra fazer os passarinhos eu usei essa caneta pincel aí, porque a outra eu achei que tava muito fraca e essa aí é bem mais preta, né? E ficou assim, gente. A nossa última pinturinha. Bom, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem desses vídeos testando truques de arte, tutoriais de pintura, é só falar aqui nos comentários que eu faço mais, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like, que também é super importante pra esse vídeo chegar até mais pessoas, né? E ajudar a divulgar meu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Me segue lá no Insta também. É arroba beatrizperado.art Que lá eu também dou dicas. E aí vocês conseguem acompanhar a minha vida mais de pertinho também, tá bom? Então é isso. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Um beijo pra vocês. Um cheiro. Bebam água. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.